A justiça negou o pedido feito pelo Sindicato dos Funcionários no Sistema Prisional do Estado de São Paulo para tentar barrar as transferências de presos de outras regiões do Estado para o Oeste Paulista. A decisão foi tomada nesta quarta-feira e publicada hoje. O sindicato afirma ter recebido a decisão da justiça com indignação. A SAP está sendo omissa e responsável em não ter um plano rápido de contingência. Só para ter uma ideia, já está agendado para amanhã, mais de mil detenhos saírem da capital e serem distribuídos para as regiões do Estado de São Paulo, inclusive aqui para a região Oeste. O sindicato pediu à justiça, em caráter de urgência, a suspensão de todas as transferências de presos para o Oeste Paulista. A medida seria necessária para evitar que presos, principalmente da capital, onde está concentrado o maior número de casos da Covid-19, viessem para a região e colocassem em risco tanto os agentes penitenciários quanto os próprios detentos. Mas a justiça não aceitou o pedido do sindicato. O juiz Darcy Lopes Beraldo apontou que medidas desse tipo não podem ser reivindicadas por uma entidade sindical e classificou o pedido para suspender quaisquer transferências, sem exceção, como rigoroso demais e inflexível. O Ministério Público tem o mesmo entendimento da justiça, de que não se deve parar totalmente com as transferências. Mas o MP fez recomendações à Secretaria da Administração Penitenciária para restringir o transporte de presos aos casos considerados de extrema necessidade e, ainda assim, cumprindo algumas condições. No documento encaminhado à SAP, a Promotoria de Direitos Humanos em São Paulo apontou que, se a transferência for necessária, deverá ser feita com o uso de equipamentos de proteção individual para agentes, equipe de escolta e presos, a realização de exames clínicos na saída e na chegada, disponibilização de álcool gel, higienização das viaturas antes e depois do transporte e limitação na quantidade de presos por veículo. A recomendação é um instrumento legal do Ministério Público justamente para evitar uma disputa judicial, para dar uma oportunidade ao Estado que reconheça que há necessidade de atendimento dessas normas cogentes no país para evitar o mal maior que é a disseminação do vírus no sistema prisional. A SAP tem um prazo de cinco dias para demonstrar ao Ministério Público que vem adotando essas medidas. Caso contrário, o MP pode tomar outras ações. Se porventura a Secretaria quer dar-se inerte nessa situação, provavelmente o Ministério Público da capital deva ingressar com a ação civil pública para compelir o Estado a atender. Se não o fizer, nós aqui de Presidente Prudente ingressaremos com a ação competente para poder restringir essas remoções e transferências. O Sindicato dos Agentes disse que ainda espera o resultado de ações semelhantes que foram ingressadas em outras regiões e que planeja outras medidas para tentar garantir a segurança dos funcionários. Por meio de nota, a SAP, a Secretaria da Administração Penitenciária, informou que recebeu as recomendações do Ministério Público. Sobre as movimentações de presos, elas decorrem da necessidade de acomodação deles. A SAP disse ainda que nenhum detento que foi transferido foi diagnosticado com a enfermidade, não havendo riscos ou restrições.